Fala aí galera, beleza? Patinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2, temporada 4 Desafios da semana 7 O desafio desse vídeo é o seguinte, descubra o laboratório secreto do Tony Stark na Casa do Lago Pra quem não sabe a localização da Casa do Lago, no mapa a posição é G2 Então você precisa vir até aqui a Casa do Lago e encontrar o laboratório secreto para completar um dos desafios da semana 7 Segue a localização onde você vai encontrar o laboratório secreto O laboratório secreto está na parte de trás da casa, mas precisamente escondido ali no arbusto, beleza? Que eu costumo chamar de moita Então você vai chegar aqui, vai descer a parte de trás da casa e vai passar pelo arbusto aqui, pela moita E você vai encontrar o laboratório, beleza? Feito isso, são 25 mil de experiência na sua conta Vou ficando por aqui, abraço e até o próximo galera, valeu, tchau! Tchau, tchau!